Oi minhas ladies! Oi meus lords, eu sou a Lidy Pink e hoje montaremos juntinhos uma mesa posta mais que especial. Essa mesa será uma mesa para ser fotografada. Uma grande amiga minha aqui de Santos terminou de reformar o apartamento dela, minha amiga Jane, e a arquiteta dela sugeriu que ela montasse uma mesa posta durante as fotos que fossem feitas na sala do apartamento dela. Como ela ainda não possui acervo de mesa posta, eu prontamente me ofereci para montar uma mesa para ela na casa dela. Então, idealizei essa mesa para ser fotografada juntamente com o apartamento e quero mostrar para vocês a minha inspiração de mesa para uma ocasião muito especial que serve de inspiração para vários eventos e não só para fotos também. Se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram. Lá eu sou a Lidy Lidy Pink e vamos lá! E então, gente, vamos fazer a passagem do nosso material para a mesa de hoje, tá certo? Eu idealizei que a mesa fosse montada com peças clássicas, cleans e que combinassem com o apartamento da minha amiga. Como ela tem uma mesa branca, igual a minha, que também é branca, e as cadeiras dela tem um begezinho, eu achei que os tons de dourado com âmbar e o branco ficariam neutros e iriam permitir uma mesa super atemporal para que ela faça as fotos na casa dela, tá certo? Então, para isso, eu separei suplás brancos feitos de cerâmica. Eles têm um trabalho bem bonito que quando eu colocar na mesa vocês vão ver melhor. Os pratos. Escolhi brancos com a bordinha dourada. Esses aqui são os pratos Eclagold da Kamikado. E aqui, os pratinhos âmbar da Wolf, né, da linha Pure, que nós amamos de paixão, né, gente? Dessa forma aqui. E por isso, também separei taças no âmbar para combinar, tá certo? Então, essa é a paleta de cores que foi definida. Aqui ao lado, temos um duo de taças, tá? Uma taça vai ser a taça para a água e a outra taça para a bebida principal do evento, que pode ser uma água, um suco, um refrigerante. Uma das taças que eu escolhi foi essa taça transparente com bordinha dourada, ou seja, ela combina com o prato raso, né? E a taça âmbar combina com o prato âmbar também. Essa taça é uma taça estilo Diamond. Olha, cheia de diamantezinhos no corpo da taça. E essa outra tacinha aqui é uma taça de uma marca chamada Casa Ambiente. Eles vendem também essa mesma taça transparente. Inclusive, eu filmei para vocês recentemente, em um vídeo da Lê Biscuit, que tinha para vender esse kit aqui de seis taças, sem a bordinha dourada também. Também utilizaremos alguns itens perolados, né? Eu amo os itens perolados, acho o máximo. E vamos usar esse porta-talheres aqui, da marca Arte em Detalhes, que é uma parceira nossa aqui do canal. A Arte em Detalhes me presenteou, há um tempo atrás, com esses PGs. Já usei em várias mesas para vocês. E como essa mesa vai ser uma mesa completíssima, vamos trazer também, né, os porta-talheres. Inclusive, todos os meus seguidores têm cupom de desconto na marca Arte em Detalhes, tá? Vocês podem usar o cupom LIDPINK e adquirir essas peças fofíssimas, ó. Ele é pérola com dourado. É bem difícil encontrar porta-talheres dourados, assim, e eu amei essa proposta. Por isso, eu também separei porta-guardanapos com pérola e âmbar. Esse porta-guardanapo, ele era acervo pessoal da minha mãe. É muito antigo mesmo. Foi comprado em uma pessoa que fazia porta-guardanapos na época, em Natal. Então, assim, eu nem sei dizer pra vocês de onde ele veio, né, quem foi a pessoa que fez. Mas, basicamente, ele é uma argolinha com essas folhas peroladas, ó, e uma florzinha âmbar no centro, com outra florzinha perolada no topo. Dessa forma aqui. Super legal, né, gente? Então, ele combina com toda a paleta de cores da mesa. E, claro, vamos utilizar também talheres, talheres principais para o prato raso, talheres para as entradinhas, que vamos usar com o prato de sobremesa âmbar, que vai ser usado para as entradas. E também colocaremos colheres de sobremesa pra montar uma mesa posta completa, como se fosse uma refeição de entrada, prato principal e sobremesa. Os guardanapos, gente, eu vou usar os meus favoritos. Usei recentemente esses guardanapos em uma mesa de Páscoa pra vocês, mas não tinha como não ser esses guardanapos, porque eles são o meu xodó, né? Guardanapos da marca Caciumara, com esse bico lindíssimo aqui, maravilhoso, e a textura deles de linho, tá certo? Vamos usar na decoração também. Bases espelhadas, tá bom? São três bases ao todo, uma maior e duas menores. A maior eu vou colocar com essa peça, que vai ser nosso centro de mesa. É uma peça decorativa que eu comprei há um tempo atrás, no dourado metalizado, e vai ser o centro de mesa, ou seja, ele é bem chique, né? Bem bonito. E na decoração da mesa, vamos usar vasinhos transparentes. Esses vasinhos são da Wolf, e utilizaremos também rosas brancas. Ou seja, é uma mesa clássica. Se vocês também gostam de mesas clássicas, essa proposta aqui vocês podem usar em um jantar formal na casa de vocês, um almoço especial, pra receber os amigos. Vocês podem usar em uma boda comemorativa de casamento. Pode ser uma boda de ouro, por exemplo, se vocês quiserem. Ou seja, é uma inspiração que serve pra muitas ocasiões. Então, eu vou fazer essa mesa pra inspirá-los também numa mesa clean, clássica, e com uma paleta de cores bem suave, tá certo? E a forração da nossa mesa de hoje, pessoal, será com essa toalha de mesa lindíssima que eu tenho. Sempre que eu uso, vocês ficam apaixonados por ela. Ela é de uma loja lá de Natal, chamada Rio Center, tá? É linda, né, pessoal? Ela é feita de guipir holandês. Olha que maravilhosa. É como se ela bordasse a mesa. A minha mesa é branca, tá por baixo. E por cima a gente vê, né, todo esse desenho de folhagens maravilhoso. Então, vai ficar tom sobre tom, bem suave, com as peças da nossa mesa posta. Olha o guipir holandês aqui de lado. É esse aqui da toalha. Lindo, né? E a marca é essa daqui, pessoal. Ela é importada. Vamos começar montando nossos guardanapos com os porta-guarda-napos, tá bom? E olha só, pessoal, guardanapos montadinhos. Passei os pgês aqui pelo meio de cada guardanapo e eles ficaram dessa forma aqui. Olha que lindeza. E tom sobre tom também, ó, com a nossa toalha. Uma fofura, né? Muito delicado. Vamos começar posicionando os nossos suplás. E olha só, gente. E olha só, gente, suplás posicionados. Olha o trabalho deles. Eles têm várias bolinhas que fazem uma moldura interna e uma moldura externa também. E esses outros detalhes em volta. Eles são de uma loja lá de Natal, chamada Empório Rio Grande Natal. Agora vamos posicionar os pratos rasos em cima dos suplás. Agora colocaremos os pratos para entradinhas em cima dos pratos rasos. E olha só, todos os pratos posicionados. Temos três tons diferentes, branco, off-white e também o âmbar. Todos eles combinando com a nossa toalha de mesa. Agora é hora de posicionar os talheres. E olha só, gente. E olha só, gente. E olha só. Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora posicionaremos nossos descansos de talheres e também as taças, todos à direita. Prontinho! Descansos de talheres acima das facas e um duo de taças à direita. Por trás, a taça para água e à frente, a taça da bebida principal do evento. Posicionaremos agora os guardanapos. Prontinho, pessoal! Mesa finalizada! Com os itens obrigatórios de uma mesa posta, né? O guardanapo eu optei por deixar em cima do prato, mas ele pode também ficar à esquerda, caso vocês prefiram. E agora, faremos aqui no meio a decoração central da nossa mesa de hoje. E olha só o que eu fiz com os vasinhos. Coloquei sal grosso por dentro e plantei as flores. E olha só o que eu fiz com os vasinhos. E então, gente, nossa mesa ficou prontíssima! Olha que delicadeza! Que amor que está essa mesa, né? Eu espero que a Jane fique feliz com a mesa que eu vou montar para ela. Eu reproduzi a mesa aqui em casa, primeiro para simular, mostrar para vocês. E aí, na sequência, é que eu vou para o apartamento dela para fazer a mesa lá para ela também, tá certo? Olha que lindo que ficou essa diagonal aqui, ó! Taças à direita do prato e taças à direita do outro prato. E no centro, o vasinho de flores, formando uma diagonal. Aqui do outro lado também, ó! Forma essa mesma diagonal. E olha que legal que fica! Eu amo essa simetria na mesa. Então, fica lindo, lindo, lindo! E o lugar de cada pessoa, dessa forma aqui. Olha só! Que lindeza, gente! Muito fofo, né? Vocês gostaram? Como é que vocês fariam uma mesa para ser fotografada? Que cores vocês utilizariam? Vocês gostaram dessa paleta que eu escolhi? O que é que vocês acharam? E aí, vocês acharam? Então, gente, agora que nossa mesa está... Ela está montadíssima. Vamos lá para a casa de Jane, juntinhos, montar a mesa novamente por lá. E vocês verão como essa mesa fica em um outro ambiente também. Gente, já cheguei aqui no apé da minha amiga Jane. E agora, vou montar para vocês a mesma mesa posta em um ambiente totalmente diferente. A mesa que vamos fazer é essa daqui. Já separei todos os itens naquele aparador ali atrás. E vamos para a nossa montagem. E olha só, gente. Como vocês estão vendo, a sala dela tem esses tons de bege, de marrom. Tons bem neutros. A mesa dela, eu achei que era um pouco mais branca. Mas é um off-white, tá certo? Mas vai dar super certo também. A paleta de âmbar com branco vai ficar muito legal nesse ambiente. Então, vocês vão ter aqui uma segunda inspiração da mesma mesa em outro local. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. Tchau. 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 A mesa é bem maior do que a minha, então as coisas ficaram mais espaçadas, né? Então ficou super legal. Olha que lindo. E aqui é o resultado da mesa no ambiente. Olha só a mesa fazendo composição com a sala. E aí é o resultado da mesa no ambiente. Então, pessoal, estou aqui com a minha amiga Jane. Oi. E aí, Jane, gostou do resultado? Com certeza. Resultado mais que impecável. Super glamuroso, muito lindo, estiloso, tudo de bom, de lindo e maravilhoso. Oh, meu Deus do céu. Obrigada, Jane. Então, pessoal, essa foi a nossa proposta de mesa em dois ambientes totalmente diferentes. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir. Curtam, compartilhem e... Até a próxima! I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. I've known you too long. 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 A CIDADE NO BRASIL